Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema, sexo é imaginação, fantasia, amor é prosa, sexo é poesia, o amor nos torna patéticos, sexo é uma selva de epilético, amor é cristão, sexo é pagão, amor é antifúndio, sexo é invasão, amor é divino, sexo é animal, amor é moça nova, sexo é carnaval. Amor é para sempre, sexo também, sexo é bom, amor é do bem. O amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois, sexo antes, amor depois. O sexo vem dos outros e vai embora, amor vem de nós e demora. Amor é um, sexo antes, amor é um, sexo antes, amor é divino, sexo é animal, amor é moça nova, Sexo é carnaval. Amor é um, sexo é carnaval Amor é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal, e tal e coisa. Amor é o amor e o senso Luísa! Que demais! Que lindo, lindo! Muito lindo, Luísa! Muito, muito! Ai, ele é o cara mais legal da TV, esse cara. O menor. Gostou? Tô me tremendo. Amei, amei. Queria te apresentar, Paula Tola, porque a Luísa falou, olha quem tá atrás de minha Paula. Eu falei, vocês se conheceram? A gente fez voltas, horas, voltas já. Ficamos íntimas. Mas, aqui... É, eu sou muito, muito, muito sua fã. Obrigada! Na verdade, eu sou fã de todo mundo que tá aqui. É a primeira vez que eu tô envergonhada nesse programa, né? Que geralmente, ele fala, cara, essa menina tá solta, né? Realmente. Sempre se senta no chão e tudo mais, mas enfim. E é uma honra ter inaugurado eu junto com essa banda maravilhosa. A banda da Rita Lee, gente. Beto Lee e todos vocês. Eu quero agradecer demais, quero agradecer você por essa oportunidade. E Rita, eu te amo demais, espero ter pelo menos chegado um pouquinho perto dos seus pés. Tchau! 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 Tchau!